Sejam bem-vindos a mais um vídeo, eu sou o Nuno Gonçalves e hoje vamos trazer uma pequena análise à Samsung Galaxy Fit. Numa altura em que uma das mais populares pulseiras volta ao mercado com o novo modelo, neste caso a Xiaomi, achamos interessante trazer até vocês uma outra smartwatch com mais funções, mas que normalmente acaba por ser desvalorizada devido a ter um valor um bocadinho mais alto. Relativamente ao conteúdo, é bastante simples, podemos encontrar o pequeno Starter Guide com algumas indicações práticas da pulseira, salientar o que o carregador é para a indução wireless, ou seja, não necessitamos de tirar a bracelet ou de ter que conectar algum encaixe específico, basta colocar na docking station que tem imã e ela fica a carregar, bastante prático. Relativamente às justificações, temos um processador ARM a alimentar a nossa pulseira, Bluetooth 5.0 e um ecrã de 0.95 polegadas Full Color AMOLED, portanto, bastante qualidade neste ecrã. Alguma das características que podemos contar nesta pulseira e que não encontramos, por exemplo, nas Mi Band 4, que precisam agora da Xiaomi, é que podemos responder às mensagens que recebemos. Imaginemos, estão no banho, estão com a vossa pulseira e a vossa namorada pergunta-vos que exijam estar fora e vocês demoram meia hora a responder. Com isto, se não acontece, podem responder imediatamente que sim e assim a alemão pensa que vocês estão a ignorá-los. Outra feature interessante é podermos integrar com o Google Calendar e, dessa forma, podermos ver as reuniões que temos naquele dia, ou seja, de manhã, podem aceder à pulseira, ver quais são os eventos que têm na vossa agenda e, desta forma, de forma muito simples e rápida, conseguem ver todos os eventos. Têm ainda informação biológica, com informação das próximas horas e da atualização atual, podem definir uma localização fixa ou, então, ele vai definir consoante o GPS da vossa localização. Temos um medidor de sono que funciona diretamente na pulseira, ou seja, não precisamos do telefone para conseguir perceber quantas horas dormimos, quais foram os períodos de deep sleep, etc. Tudo está disponível na pulseira, não é preciso ir à app. Temos uma definição muito interessante que podemos encontrar, que é podermos bloquear o ecrã para, quando estamos a nadar ou a tomar banho, as notificações que ligam o ecrã não serem ativadas com a água ou com algum toque acidental, portanto, muito interessante no banho ou a nadar. Podemos depois fazer um gesto para desbloquear carregando no botão e puxando o dedo para cima. Um ponto muito interessante e que também é difícil de encontrar nestes modelos com preço inferior a 100 euros é termos um medidor de stress. Podemos defini-lo para estar sempre ativo ou trabalhar ocasionalmente e ele vai vendo o nosso nível de stress, fazendo uma média ao longo do dia e temos até a possibilidade de fazer exercícios de respiração controlados pela pulseira de forma a conseguirmos reduzir o nosso stress e estarmos bastante mais descontraídos durante o dia. Relativamente ao conforto, posso dizer que, por outras smartwatches que experimentei, gosto bastante desta, especialmente porque a pulseira na parte de trás fica por dentro, ou seja, a ponta da pulseira fica por dentro. Muito útil quando estamos a fazer desporto ou a fazer alguma tarefa onde roçamos a parte de dentro do braço, numa parede ou no nosso próprio corpo. Ela não salta, ou seja, não abre, não salta, é bastante mais seguro. E note uma grande diferença, especialmente em situações que usamos água, ou seja, quando tomamos banho, saímos, lavamos as mãos. Algumas smartwatches ficam com alguma água acumulada à volta do pulso. Isso não acontece na Galaxy Fit. É muito, muito confortável, especialmente a utilizar a água, foi uma das grandes coisas que eu notei, é que temos mesmo uma sensação premium. Se alentar que a bandlete não sai da smartwatch, de forma fácil, é preciso desaportar 4 pequenos parafusos, o que faz com que, em situações extremas, ela não vá se saltar, como acontece em algumas Mi Bandes. Todos nós já perdemos uma Mi Band 2 ou 3, porque ela salta da nossa pulseira e não sabemos onde é que fica. Portanto, isso não acontece na Galaxy Fit. Relativamente à aplicação da Samsung, o Samsung Health, pareceu-me bastante mais completo do que o Mi Fit, por exemplo, ou outras que venham com algumas pulseiras, visto que tem muita informação sobre comida, ou seja, nós conseguimos dizer, hoje ao almoço, comi um Big Mac com Coca-Cola, tem X calorias, isso ajuda-nos na contagem de calorias até ao final do dia. Temos ainda a possibilidade de integrar na pulseira um medidor de água e café, basta aceder ao menu, vamos à parte de água e colocamos mais um copo de água, mais um café, e conseguimos ao final do dia ter um tracking, ao final da semana, ao final do mês, um tracking qual foi a quantidade de cafeína, qual foi a quantidade de água, para algumas pessoas isto é muito interessante. Em conclusão, a Galaxy Fit pareceu-me uma escolha muito equilibrada para o valor que custa, que não é lógico, não é uma pulseira de 20 ou 30 ou 40 euros, é uma pulseira de 99,90, mas tem features que não encontramos nas outras. Algumas delas mesmo muito interessantes e bastante úteis no nosso dia-a-dia, e que faz muito mais diferença na utilização que nós temos da pulseira. Espero que tenham gostado de mais um vídeo, não se esqueçam do vosso comentário, like, subscribe e até à próxima. Qual foi a quantidade de cafeína, qual foi a quantidade de água, para algumas pessoas isto é muito interessante. Por exemplo, o Paredes, que não bebe água e depois tem pedras nos rins. Obrigado. Obrigado. Obrigado.